Olá, se você está gostando das partituras e não quer perder mais nenhuma, então inscreva-se e ative as notificações. Esta partitura está na tonalidade original, mas se desejar adquirir ela em outro tom, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Na descrição você encontrará o link. Canal Júnior Sacks 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 Endo운데 though Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma